E hoje é o dia dos comerciários, profissionais que com muita dedicação e criatividade conseguem junto com os patrões driblar a crise econômica e manter uma boa quantidade de vendas. Mesmo assim, o desemprego entre essa categoria ainda é grande. O que você leva mais em conta na hora de comprar em uma loja? O atendimento, né, ele fala por tudo, né? Você chega num estabelecimento como esse, o atendimento é 10, você tem vontade de voltar. Um bom atendimento, assim, a simpatia, conhecer a cliente, o que a cliente gosta. O modo que ele atende os clientes, dá atenção, faz toda a diferença para a gente poder estar voltando na loja, né? A resposta é quase sempre a mesma, o atendimento dos vendedores. Laís é funcionária desta loja de roupas desde quando foi inaugurada em 2016. Foi aqui que a comerciária conseguiu ganhar um bom salário e adquirir a experiência para o mercado de trabalho, mesmo em tempos de crise, sempre com simpatia e carisma. Foi a minha primeira experiência e eu peguei amor a isso. É muito gratificante você fazer uma cliente se vestir bem, você ver o sorriso no rosto da cliente e saber que ela vai sair daqui e vai arrasar por aí. E no dia dos comerciários, a Josiane se orgulha em ver a funcionária crescer profissionalmente. Lá atrás, ela também exercia a mesma função da Laís, uma verdadeira escola para o futuro e que ajudou bastante a hoje ter um empreendimento. Com os meus 17, 18 anos, eu já iniciei no comércio. Então, assim, antigamente a gente esperava um pouquinho o cliente vir até a loja, né? Hoje a gente tem várias ferramentas para estar trabalhando e eu aprendi muito com isso, né? Com os meus primeiros patrões. Só que essa profissão enfrenta uma crise atualmente e foi uma das mais atingidas pelo desemprego. Só em Arassatuba, quase 900 vagas foram fechadas nos últimos dois anos. Hoje, infelizmente, não é um Arassatuba, não. A nível Brasil, a pior coisa no comércio hoje, se você for analisar, é o atendimento. Então, aquele empresário e o vendedor que saiba atender o seu cliente, esse tem sucesso garantido. O duro é quando a pessoa atende assim, parece que é uma obrigação dele estar trabalhando, ele estar fazendo alguma coisa. Não, é uma obrigação mesmo. É uma obrigação porque ele ganha para fazer aquilo e ele não está fazendo de graça. Apesar da queda registrada, o comércio ainda é o setor que mais emprega no município e no país. São mais de 14 mil comerciários em Arassatuba e mais de 9 milhões no Brasil. É de suma importância ele olhar a empresa onde ele trabalha como ela fosse uma faculdade. Porque ali ele aprende, ali ele cresce profissionalmente. Ali ele pode arrumar um outro emprego amanhã, ganhando mais até, como ele pode estar montando uma empresa dele mesmo, onde ele aprendeu ali. E para o empresário é muito bom também, porque ele tem um funcionário que está fazendo realmente as vendas acontecerem e o crescimento dele.